Senhora Presidente, senhores vereadores, amigos aqui presentes, quem nos acompanha pelo YouTube e que nos vai nos assistir mais tarde, uma boa tarde, iniciando aqui minhas falas, dizendo que tem alguns representantes, pais de alunos do nosso município, que estudam no Maria Lobo, e vieram questionar a nós, vereadores, a falta de professores. Uma hora entra, não leva nem uma hora e meia, duas horas em sala de aula, já está dispensado, não tem inglês, professores de inglês na rede, ano passado também não teve, está se repetindo. Então, quero deixar claro para vocês, alguns vereadores devem falar sobre essa pauta, que medidas serão tomadas sim. Foi já o vereador Gaúcho, já deu a ideia de a gente fazer um ofício mandando direto para o secretário de Educação do Estado, alegando tudo isso, e possivelmente não tomando atitude, aí nós sim vamos tomar atitudes indo direto ao poder maior, que é o governador. A gente tem bastante acesso lá, e com certeza a medida será tomada. A gente, a saúde, meu discurso aí, que eu tive nas semanas passadas, nos dias anteriores, relatando o que está acontecendo, relatando que o Ministério Público já investiga a nossa saúde, investiga aquela OS que teve aí, que ganhou com um preço absurdo, onde médicos chegam a 22 mil, e você vai lá, quem está assinando é um acadêmico. Inclusive, eles nem mudam, não. Quem te atende é um acadêmico, e carimba com o carimbo de uma médica, que não está presente na sala, onde foi relatado por mim aqui. Isso também, falei com o secretário, falei por essa sessão, para ele tomar uma atitude. Se caso não viesse tomar essa atitude, tomaria eu fazer um relato tudo sobre isso, e enfiar nesse processo também, ajudando o Ministério Público, dizendo o que está acontecendo no nosso município referente à saúde. Inclusive, o médico ainda perde o CRM, se caso a denúncia dessa for acolhida pelos órgãos competentes. Ainda tem isso ainda. Então, fica aqui mais um pedido, que se resolva esse problema, que está sendo pago e muito bem pago. A saúde paga muito bem essa empresa, dessa OS, para poder gerir o hospital. E aí a gente vê os relatos da saúde. Os relatos não acabam. Agora não vou falar da falta de medicamento no postinho de saúde, não. Nem dos aluguéis super caros, de ultrassom, de máquina de raio-x, de exames para média e alta complexidade. Não vou falar desse dinheiro agora, não. Isso é mais para frente. A terceirização dentro do hospital. Eu vou falar agora de uma coisa simples, senhores vereadores. Simples. Eu sempre levantei a bandeira de botar uma pessoa humana na porta do hospital. Um psicólogo estudado, que tenha um bom relacionamento com a população. Porque quando chega um parente que sofre um acidente, vem ser baleado, essa questão que está acontecendo essas guerras na nossa cidade de tráfico de drogas, cai naquele hospital, a pessoa, a gente tem que entender que ela está em desespero. Ela não tem, de fato. É errado agredir um funcionário. Mas muitas das vezes o funcionário também está com a carga exausta de estar trabalhando 24 horas e acaba não sabendo dar o atendimento perfeito àquela população que chega naquele momento. Então precisa desse psicólogo, desse intermediador, que vai receber aquela mãe que está com um filho lá dentro, morre e não morre, e vai saber aconselhar ela, vai saber falar para ela o que está acontecendo, as medidas que vão ser tomadas, como está o filho ali internado naquele hospital, o que aconteceu. Aquela pessoa para dar o conselho, para acomodar aquela mãe que está desesperada. Uma mãe, um pai. Quantos relatos já chegou para a gente sobre agressão no hospital? De gente de paz querendo invadir o hospital? E muitas das vezes acaba saindo na briga com o guarda, com o segurança, com o enfermeiro, porque eles estão em desespero. Eles estão procurando saber o que está acontecendo. Vamos supor, no lugar de um desses pais, de uma dessas mães ali na porta do hospital, sabendo que seu filho está ali dentro, sabendo que é a última vez que você viu seu filho, é disso que eu estou falando. E os enfermeiros precisam de apoio. O pessoal do hospital, que estão exaustos trabalhando, dando sua vida ali, eles precisam de apoio. E qual é o apoio? Qual é o intermédio entre a mãe que chega desesperada e o enfermeiro que está ali na correria cansada do plantão? É o intermédio, que é um psicólogo. É uma pessoa que tem que ser também humana. Não adianta botar qualquer um, não. Tem que ser uma pessoa humana. E eu digo por Macaé. Macaé, eu já estive em Macaé, a mulher de lá muito bem educada, o tempo todo explicando, queria fazer uma visita, me deu a fichinha, conseguiu arrumar uma vaga, mesmo fora do horário. É disso que a gente está falando. Então é esse psicólogo que tem que ter na porta do hospital. Não adianta vir me dizer ah, mas tem psicólogo. Não tem. Pode ter recebendo. Pode ter dentro de uma sala trancada. Porque se tivesse nesse dia, isso aqui não acontecia. Senhores vereadores, isso aqui não acontecia. Eu tenho certeza que ela estuda para ser humana. Estuda para saber como lidar com uma pessoa em desespero. Ao ver um parente internado. Ao ver um parente não saber se morre, se vive, qual a situação. É disso que eu estou falando. Então, senhor secretário, acorda para a vida. Acorda para prestar atenção no que está acontecendo na nossa saúde do município. Como eu disse, caso ao contrário, a gente vai tomar as atitudes cabíveis. Caso ao contrário, nós vamos botar para frente tudo o que está acontecendo. Tudo bem, o senhor não pode ter tempo que está respondendo o Ministério Público pelo possível crime no hospital de uma OS, mas o senhor tem que achar uma brechinha para fazer isso aqui, porque isso aqui é parte humana. Botar uma pessoa que tem capacidade para atender a população e não trazer problemas tanto para os enfermeiros, para o médico, quanto para a própria população. Senhores vereadores, só para encerrar. Seja parte, vereador. Mais dois minutos para uma parte, vereador. Eu não poderia deixar de comentar o assunto que a excelência trouxe, até porque sou psicólogo também e na época ainda de minha formação atuei em campos e em hospitais de lá fazendo exatamente a função que o senhor falou. O senhor está bem inteirado realmente na psicologia hospitalar que é essa. A psicologia no hospital ou psicologia hospitalar não é você fazer clínica dentro do hospital. Ir lá para atender pacientes, fazer um consultório, isso aí é psicologia numa UBS, a psicologia no CAPS, é psicologia dentro de um espaço clínico, de um espaço hospitalar é exatamente isso. Intermediar a relação entre funcionários, intermediar a relação entre pacientes e visitantes, intermediar a relação entre funcionários e visitantes. Então, é exatamente o trabalho que o senhor falou ajuda a humanizar o espaço, ajuda a prestar um atendimento satisfatório para a população, porque quem está preparado para dar notícia de um óbito, para dar notícia de uma transferência, para dar notícia também que deu tudo certo e o paciente daqui a pouco está liberado, por que não? Quem tem a técnica necessária para saber fazer esse tipo de manejo, até para a equipe poder trabalhar com segurança, com tranquilidade, porque às vezes o médico e o enfermeiro não podem se envolver emocionalmente com o caso, senão ele pode acabar não atuando da maneira como deveria. E aí precisa ter esse profissional que faça esse envolvimento mais humano para que o médico lide de uma parte, de uma forma técnica, de uma forma mais cautelosa, mais distante daquela realidade. Então, parabéns ao senhor, isso precisa mesmo e aconselho até a gente puder fazer junto uma indicação legislativa nós dois em cima disso, a ideia é sua, mas quero assinar junto, porque é muito bom, parabéns. Muito boa a explicação do nobre vereador Coutinho, que é psicólogo, tinha esquecido disso. Então, essa é a nossa finalidade aqui de estar alertando isso, muitas vezes a gente fala em um tom mais forte para ver se atitudes sejam tomadas, sem precisar sair por aqui, mas pelo que eu vejo esse governo é só sendo empurrado. uma parte, só voltando no começo do discurso do amigo vereador, em termos de mistério público sobre a Secretaria de Saúde, não sei, se estiver recebendo denúncia, ele vai explicar que eu acredito que o atual secretário, amigo meu, e eu acredito que ele vai responder, sim, o que for necessário, mas eu queria tocar em um detalhe do discurso do senhor, chamado OS. No início do meu mandato veio essa casa aqui, a liberação para votar, para poder, se não me engano, abrir a possibilidade de OS no nosso município. E eu acredito que na época a casa estava cheia, o doutor Fernando não estava, eu acho, o vereador Coutinho não me lembro, também ele falou que não, e somente eu, por ter um conhecimento nesse assunto, mais a fundo, o caso de, que eu já venho estudando sobre OS, já tenho, bem antes de eu ser vereador, porque eu tenho família e amigo na área da saúde, então, eu fui o único que votei ao contrário desse, para abrir as OS no nosso município. Então, é isso, que naquela época, eu até conversei com o meu colega vereador Ticó, ele estava até entendendo o assunto, que eu estava tentando explicar para ele, mas chegou na hora que, na hora ele acabou votando a favor também, mas a vontade dele era votar contra junto comigo, porque eu não tive o tempo suficiente para explicar ele detalhadamente sobre o assunto OS, mas, pelo que eu conheço de OS, vocês podem buscar aí, não conheço nenhuma OS bem-sucedida aí, principalmente no Estado do Rio, então, naquela época, eu sabia o que eu estava fazendo, e não tem para onde correr. O dia que uma OS for bem-sucedida, que der certo, que me provale ao contrário, eu vou ser a favor de uma OS. Obrigado. Só para completar, Sra. Presidente? Mais dois minutos. Obrigado. Foi o que eu falei, Charles, a OS, no meu discurso de semana passada, a OS em cidades nenhuma deu certo. Sempre teve Ministério Público, teve prisões, teve escândalo de roubalheira, e a gente aceitou porque a gente entendeu uma imagem que foi passada para a gente que melhoraria o problema da saúde, que ia ser licitada uma empresa digna, uma empresa correta, que ia ser licitada uma coisa diferenciada, ia ser disputa ali, a economicidade para o nosso município seria melhor, tudo ia ser melhor com uma OS, então venderam um peixe, mas o peixe estava estragado. Depois da licitação fomos ver que a empresa ganhou sozinha, ganhou com o preço quase cheio, fomos ver que a empresa tem ligação com alguém do hospital, fomos ver que entender que a empresa responde um monte de processos, já responde para o processo de outras cidades, inclusive o Ministério Público, já existe levantamento de outras câmaras denunciando essa empresa, então foi que a gente foi ver que o peixe estava estragado quando a gente abriu a sacola. Tanto que um diretor excelente que estava no hospital pediu exoneração e até hoje ninguém soube explicar o motivo. Não, garoto educado, garoto sério, garoto bom, gere hoje umas empresas em Conceição, pediu exoneração. Será por quê? E assim como outras pessoas também já tiveram pedindo exoneração e ninguém queria assinar nada lá. Então fica aí, entre aspas, o Ministério Público tem todo o meu apoio para poder investigar, se depender de mim, dou todos os documentos necessários. E só para encerrar, para mudar de assunto rapidinho, semana passada eu falei que estaria no gabinete do prefeito levando documentação, documento que comprova crime, comprova falsificação de documento, comprova fraude em licitação, comprova tudo isso que está. Ao mostrar o prefeito ele simplesmente ficava ah, não sei, deixa aí que eu vou mandar para a procuradoria para apurar. Falei, não prefeito, chama ali o secretário, chama a procuradoria conforme já tinha falado na sessão, vamos apurar aqui dentro da sala, vamos ver quem é o responsável, você não vai acusar ninguém, só vai perguntar, senhora secretária, a senhora montou esse processo? A senhora acompanhou esse processo? A senhora assinou esse processo? É só isso? Procurador, está correto esse processo? Está dentro da legalidade? É só isso, nós viemos tirar, resolver o problema ali para saber se estava certo ou não e o prefeito em momento nenhum quis. Então, eu posso chamar de coautor ou participação do que aconteceu. Totalmente culpado por ser o chefe do executivo, por saber do que está acontecendo e não querer resolver. Querer simplesmente pegar o documento e mandar para o Ministério Público, mandar para a procuradoria dele. Eu fui e falei, prefeito, isso aqui está na portal da transparência, se você imprime lá, que esse aqui vai direto para o Ministério Público. Peguei isso aí da sala. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos.